Oi, seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Vocês gostaram demais, graças a Deus, do nosso primeiro vídeo da série The Sims, onde eu me criei, ou melhor, eu criei a Mandy. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todo mundo que comentou, fiquei muito feliz mesmo em que vocês gostaram, que assim eu posso trazer mais conteúdo deste tipo aqui pro canal. Hoje, como prometido, nós vamos criar o meu marido e vamos lá! Antes de começar, vocês já sabem, né? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra você ser notificado de todos os vídeos. Lembrando que aqui no canal, tantas coisas, a gente tem vídeo dos mais variados assuntos, tá? Então, desde games até vlogs, plantinhas, receitas, dicas, tem bastante coisa pra todos os gostos. Então, ativa o sininho, porque assim você vai saber quando sair aí um vídeo que você queira ver, um vídeo com o qual você se identifique, tá bom? Tá um calor hoje, eu tô suando aqui o bigodinho, mas vamos lá! Já abri aqui, agora eu preciso criar meu marido, como eu disse, né? Só que, se eu gostaria de colocar esse lote agora, não... Eu quero criar um sim, ó! Quem assistiu o último vídeo aí, viu que eu falei que fazia muito tempo que eu não jogava, né? Então, eu estou apanhando um pouco ainda e eu não joguei desde aquele último vídeo, tá? Porque eu quero aqui compartilhar mesmo todas as experiências com vocês. Ok, a minha dúvida é... Como que eu junto os dois, né? Tipo assim, se eu fizer um sim agora, né? No caso do meu marido, como que eu faço ele ter um relacionamento comigo? Ah, a história da minha vida. Então, acho que eu vou voltar lá, talvez seja lá onde eu tava, que tinha gerenciar grupo. Ai, meu Deus, Ju. Pera aí, gente. Pera aí. Tenham paciência comigo. Pra começar, deixa eu colocar o fone, né? Ixi, gente, ferrou, hein? Ai, meu Deus. Talvez eu tenha cagado tudo, né? Não, não é possível. Eu acho que... Não, não é possível. Tem jeito, sim. Não é possível que não tenha jeito. Porque ninguém é obrigado a fazer toda a família de uma vez só, né? Enquanto o jogo tá abrindo aqui novamente, gente, me conta aí. Vocês gostaram aqui do meu novo cenário? Quer dizer, é o mesmo cenário, mas um ângulo diferente. É, então, eu fiz uma mudança aqui no Home Office e agora eu vou ficar com esse fundo aí. Nossa, meu cabelo tá estranho. O que é isso, cabelo? Se esconde aí. Dois mil anos depois. Gente, não tô achando. Eu sei que tem como mesclar famílias. Eu não sei se se aplica aqui pra o que eu quero. Mas eu não tô encontrando e não quero aqui perder tempo durante a gravação. Então, o que eu vou fazer é... Vou criar o meu marido separado. E aí, depois, se eu encontrar os dois, eu junto. Se eu não encontrar essa opção, eu jogo com os dois separadamente. Aí eu vou criar a nossa história desde quando eram os solteiros, tá bom? Acho que até vai ficar interessante também. Mas se eu conseguir depois, né? Fora do jogo, eu devia ter pesquisado isso antes, né? Mas depois, fora do vídeo, eu vou pesquisar se eu consigo mesclar os dois sims que eu criei separado. Se você souber, comenta aqui, caso não tenha achado, tá? E aí, no próximo vídeo, vocês vão saber se eu conseguir jogar com ele juntos ou se eu vou ter que jogar com eles separados, tá? Então, vamos lá. Vamos criar o meu marido aqui como um homem solteiro, por enquanto. No nosso primeiro episódio de The Sims, eu criei a Mandy baseado aqui nessas perguntas. E dessa vez, eu vou fazer diferente. O meu marido, eu vou criar mesmo a personalidade dele. Então, eu vou clicar aqui em não, valeu. E aí, já vou mudar aqui o sexo. Pronto. Homem. Vou colocar já o nome. Eu falei que eu ia colocar um nome diferente, o nome do meu marido é Ettone. Mas que eu ia colocar um nome dele diferente. Ninguém acertou nos comentários qual seria o nome dele. Então, o nome dele vai ser Will, de Will Smith. Mas o sobrenome dele vai ser Brito mesmo, tá? Vou colocar o nome dele certinho. Will Fernando Brito. Ah, até que ficou bonitinho. Ou eu coloco Will Smith Fernando Brito. O que vocês acham? Acho que eu vou colocar o Will só. William. Vou colocar o Will. Will Fernando Brito. Não custa sonhar, né, gente? Ele é um adulto. Vamos escolher a voz dele. Vou colocar uma voz calorosa. Que é uma voz mais masculina. Tá. Já já a gente vai lá para os aspectos físicos dele. Vamos escolher aqui uma aspiração. Amor, animal, atlético, comida, conhecimento, criatividade, depravação. Isso é novo nos esses, né? Quando eu jogava, eu não lembro disso. Familiar, fortuna, local, natureza ou popularidade? O meu, a minha aspiração é artista, né? Ou uma coisa assim. O dele vai ser fortuna, conhecimento. Acho que eu vou pôr fortuna dele, né? Porque a gente quer um marido rico. Ah, aí ele pode ser fabulosamente rico. Que é o que quer ficar rico e ter uma carreira. Ou ele pode ser o barão das noções. Que só quer saber ele ter uma casa maior e mais elegante. Casa maior e mais elegante. Tá. Aí, os traços dele. Alegre, ativo, cabeça quente, criativo, genial, pateta, romântico, seguro de si ou soturno? Vou colocar que ele é romântico. Seguros de si. Ah, tem outras opções aqui, ó. Amante da música, amante da arte, gastronaista. Daí já sou eu, né? Ambicioso, porque pra ser rico tem que ser ambicioso, né? Só posso escolher mais uma. Materialista, não. Porque a gente quer um homem rico, mas que não seja assim, né? Obcecado em dinheiro. A gente só quer um homem bem sucedido. Bondoso, chegado, ciumento, egocêntrico, engajado, evasivo, extrovertizo, familiar, maldoso. Vou colocar familiar, porque, né? Tem que ser rico, mas pensar na família. Ah, eu posso colocar mais um traço aqui. Então eu vou colocar... Deixa eu voltar lá. Egocêntrico, não. Eu vou colocar que ele é alegre, romântico. Olha, que homem perfeito, né? Ah, não? Eu tô mudando o que eu coloquei. Não, então peraí. Eu ia falar que homem perfeito, alegre, romântico, seguro de si. Então ele vai ser romântico, alegre, seguro de si. Só dá pra escolher três. Acho que tá bom. Familiar, será que eu... Mas eu tô querendo demais também, né? Romântico, alegre, seguro de si. Familiar, tô querendo demais. Acho que eu vou deixar esses. Difícil, poucas opções, mas tá bom. Então vamos lá, pra aparência. Tom de pele. Não, ficou engraçado esse cabelo vermelho aqui, né? Vou mudar já esse cabelo, peraí. Talvez esse daqui. Vamos mudar esse cabelo que tá me incomodando. E vamos procurar aqui o cabelo do meu marido. Esse daqui tá muito moderninho. O cabelo dele é baixinho, né, gente? Devia ter um cabelinho mais grisalinho aqui, né? Acho que eu vou até pôr essa cor aqui um pouco mais clara. Nossa, tem mais sim os cabelos. Bem moderninho aqui, né? Ah, o do meu marido é tipo isso, só que mais baixinho. O do meu marido e o do Will Smith, né? É tipo isso, só que mais baixinho, não. Vou deixar aquele outro e se eu não encontrava esse mesmo. Tá muito jovial com essa sobrancelha vermelha, né? Esse daqui é o Will Smith e o maluco no pedaço, né, gente? Opa, esse daqui tá mais, né, pro cabelo do meu marido, mais baixinho assim. Ah, esse não. Quando o dele tá grande até fica assim, hein? Deixa eu ver, entre esse e esse. Acho que eu vou deixar esse outro aqui. Cadê? Esse. Quando tá grande fica assim. Deixa eu mudar essa sobrancelha. A sobrancelha do meu marido é bem bagunçadinha. Tipo isso, tipo isso. Não, não. Acho que tá mais pressada aqui. Cabelo já foi, barba. Barbinha por fazer. Não, que bigodinho horrível. Essa daqui. Chapéu não, não usa. Acessórios. Vamos tirar o brinco, né? Que ele não usa. Óculos também não usa. Colar também não. E piercing também não usa. Depois eu fiquei pensando que eu deveria ter colocado um piercing na mente, porque por mais que eu não use, eu acho bonitinho. Maquiagem. Sim, maquiagem, né, gente? Tá com maquiagem aqui? Não, não tá, né? O meu marido, ele tem umas pintinhas. E eu sei que aqui tem algum lugar pra pôr, né? Aqui, ó. Detalhes na pele. Ô, tadinho. Vamos pôr uma ruguinha no meu marido. Ah, legal. Vou pôr sarginha. Não. Aqui, exatamente isso. Meu marido tem uma pintinha. Tá muito escondida ali, né? Pela barba. Mas ele tem. Não, aqui não. Dentes. Ai, que horror. Gente, que isso aqui, ó. Não, não. É um dentinho bonito. Não, nada disso. Tá com uma carinha de triste esse meu marido, né? Vamos dar o pôr do olho dele. Tá. Tô achando ele magrinho demais. Então, eu preciso dar uma arredondadinha aqui nesse rostinho dele. Esse formato de olho aqui não tá bom. Não mais pra isso, mas um olho mais redondinho. Acho que a boca do meu marido é mais assim, ó. Vamos deixar ele mais gordinho, né? Tá muito. Não. Meu marido, ele não é muito gordinho no resto do corpo. Ele é mais barrigudinho. Então, eu vou colocar aqui uma roupinha barrigudinha nele. Ficou engraçado. Tô parecendo que tá grávida, né? Acho que tá bom. Mas ainda não tô satisfeita com o rosto. E eu não sei mudar. Não é o penteado. É o rosto mesmo. Se eu mudar, o problema é isso, né? Você muda uma coisa, muda tudo. Não. Volta o meu. Só preciso achar um jeito de... Não, tá demais agora, né, Tatiana? Que brisa é essa? Nossa, o cabelo aqui tá igualzinho do meu marido. Agora que eu vi grisalinho aqui do lado, sabe? Agora que eu virei de lado que eu consegui ver melhor. Ah, gente, vou deixar assim por enquanto. Tô feliz? Não. Acho que agora ficou um pouquinho melhor essa sobrancelha. Ah, bom, tá, né? Mas... Aqui tem a forma da cabeça. Vamos ver. Não. Não. Tivei desfazendo pra não perder o que eu tinha feito. Não. Gostei dessa daqui, ó. Vou deixar essa daqui por enquanto. Agora vamos lá pras roupas. Ele é um homem bem-sucedido, né? Então... Universário casual. Professor. Carlos de Gant. Curador. Curador. Estou escolhendo aqui um visual. Ainda não achei um que eu gostasse muito, não. Ah, esse é muito moderninho, né? Esse ficou top, hein? Com óculos vermelho. Então, acho que eu vou escolher esse. E aí vou alternar aqui algumas coisas. Então, vamos ver. O que eu não gostei aqui? Acho que nesse estilo aqui eu gostei de tudo, mas não tá muito homem de negócio, né? Mas, como esse estilo é casual, então acho que tudo bem. Aí, no look formal, aí a gente vai escolher uma coisa mais... Mais séria, né? Ó, gostei dessa parte de cima. Na parte de baixo... Não gosto da cor. Formal, né? Então tá bom. Acho que tá bom. Pra formal, tá bom. Agora vamos escolher o Atlético. Atlético é legal. Até gostei desse modelito aqui. Não, esse não. Até gostei desse modelito aqui, tá? Acho que eu só não gostei das cores, né? Não gosto muito das cores apagadas, viu? Bom, mas esse daqui tem mais cara de homem de negócios, né? Então acho que eu escolhi esse. Esse. E aí um tênis. Talvez esse daqui mesmo. É, pode ser esse mesmo. Um óculos, né? Ah, um relógio. Meu marido sempre tá de relógio. Mas legal, não parece? Parabéns. Então eu vou escolher... Não dá pra escolher óculos aqui? Não dá pra escolher óculos aqui. Tá. Vou voltar lá pro casual e colocar um anel pra representar a aliança. Não, vou colocar a aliança mesmo, né? E vou colocar um relógio. Deixa eu ver se tem relógio. Não, não tem relógio. Tem, aqui. Coloquei apesar de não aparecer. Aqui a mesma coisa, ó. Relógio. Aliança. Roupa de dormir. Hum, legal. Parte de baixo. Eu não sou obrigada, né, gente? Vamos colocar aqui só uma pequinha. Ui, ficou muito bonita essa. Vamos colocar uma preta. Ah, bonitinho. Eu ia deixar sem, mas tem crianças que assistem, tipo meus sobrinhos. Essa perna musculosa aqui. Nossa. Então tá bom. Até me perdi onde eu tava. Sem sapato, né? Porque não rola. Gostei. Uh, digo eu. Que roupa é essa? Que estilo é esse? Estilo de festa. Que tipo de festa? Não lembro qual que era o meu. Pra gente escolher um que... Que case, né? Ah, é tipo uma festa chique. Acho que era isso. Não, acho que esse foi o que eu escolhi pra mim o vestido curtinho, né? Não. Só tem isso de roupa de corpo inteiro? Chique. Acho que eu vou deixar esse mesmo, gente. Gostei desse. Aqui é roupa de banho, tá? Ah, a parte de baixo. Acho que pode ser esse. Ah, gostei desse estilinho aqui. O que que é isso? Clima quente. Gostei desse daqui. Acho que eu vou deixar esse mesmo, talvez só mudar as cores, né? Pra variar. Vou deixar assim. Gente, vocês me acham muito básica? Porque tudo que escolheu é preto ou é branco, né? Não, não gosto muito. Eu gosto de escolher variar. Clima quente, a gente tá falando. Acho que eu vou colocar o chinelinho então, né? Não, não gosto de chinelo. Hum, gostei desse daqui, hein? Achei chique. Achei coisa de homem de negócios. Não, acho que prefiro aquele outro. Ah, e clima frio. Uh! Só não gostei da calça, mas a parte de cima eu gostei. Deixa eu ver se eu não gostei. Foi do modelo, da calça ou da cor dela? Não, foi do modelo mesmo. Hum, gostei. Gostei, peronomútil. Não. 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 Hum, gostei desse. Mais justinho. Vou mudar esse tênis aqui, porque eu acho que isso daqui não é um tênis de frio, né? Gostei da bota, hein? Muito moderninha, muito moderninha. Mas eu gostei. Deixa eu ver essas outras. Não, não. Vou deixar de lado e pôr aquela outra lá pra ver como fica. Cadê? Já perdi. Era essa? Era essa? Ah, eu vou deixar, porque é clima frio. Então, acho que tudo bem, né? Essas botas estranhas aqui. Só que eu achei que combinou com esse estilo aqui, hein? Achei chique. Vou tirar esse anel aqui. Aham. Ele concordou comigo. Aham. Vou tirar esse anel estranho aqui e deixar a sua aliança. E o relógio, né? Como sempre. Agora eu relógio aqui. Nesse outro. Agora a aliança. A aliança. Aliança. Isso aí. Terminou, gente? Fiz tudo? Nossa, mas tá muito gato, hein? Meu Deus. Olha isso daqui. Tá muito estiloso. Tá muito lindo. De lado, assim, o rosto tá meio estranho ainda. Ainda não tô 100% satisfeita. Mas, olha. Meu Deus, hein, fio? Tá muito conquistador. Gostei. Fechou, então. E o Fernando Brito está pronto. Deixa eu salvar aqui. Tirar uma foto. Torcer pra que eu consiga depois juntar os dois. Mas se eu não conseguir, tudo bem. Aí eu jogo com eles separado. Eles vão fazer eles se apaixonarem. Eles vão se conhecer no Tinder também. E vai dar tudo certo. Mas, isso é cena pro próximo capítulo. Quero que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês querem ver no próximo capítulo já o jogo em si. Ou se vocês querem ver construindo a nossa casa, por exemplo, tá? Comenta aqui. Sábado que vem a gente se reencontra aqui pra jogar mais um episódio. De The Sims. Se você gostou desse episódio, já deixa o like aqui, tá? E não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Se você não se inscreveu lá no começo, quando eu pedi. Se esse vídeo aqui tiver 100 likes nas primeiras 48 horas. Aí eu posto o próximo episódio aí durante a semana. Não vou esperar chegar até sábado. Então, por isso que você precisa ativar o sininho. Me segue lá no Instagram também, que é arroba.tachica.arvalho.es. Que é pra você ficar sabendo ou pela notificação do YouTube ou pelo meu aviso lá nos stories de quando sair um episódio novo, tá? Ai, deixa eu tirar esse fone aqui pra me despedir. Quero também trazer um vídeo aqui mostrando pro meu marido as minhas criações. Vamos ver o que ele vai achar. Ele vai achar com certeza do nome dele ser Will. Mas tudo bem, né? A gente não tá aqui pra agrada marido. Ah, e antes de me despedir, ó, a palavra-chave, a última palavra-chave dessa semana pra formar a frase do Dedicado de Setembro. E se você não sabe do que eu tô falando, do que é o Dedicado de Setembro, é uma espécie de desafio, sorteio, premiação, não sei. Recompensa que a gente tem aqui pra quem acompanha todos os vídeos e aí tem um prêmio. Então aqui no box de informações tem o link escrito Dedicado de Setembro explicando tudo certinho, tá? Mas pra quem já tá participando, a palavra-chave, a última dessa semana, é essa daqui. Aí se você já pegou todas as palavras-chave de todos os vídeos dessa semana, você já pode enviar lá pro meu direct no Instagram, que é arroba taticarvalhos, tá? E se você perdeu alguma palavra-chave, tem uma playlist chamada TatiFlix, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, com todos os vídeos dessa semana, incluindo o vídeo onde eu explico o que é o Dedicado de Setembro, tá? Então você pode assistir o vídeo, entender como funciona, aí assiste todos os outros vídeos da semana, pra você recolher todas as palavras-chave e formar a sua frase, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.